Quando você fala, por exemplo, de emagrecimento, a gente sabe muito bem que muita gente tem um pouco de... a palavra não é vergonha, é um pouco de timidez para inserir-se num ambiente de academia porque se sente constrangida e tudo mais. Acho que esse é um ponto um. E o ponto dois é que quando você fala em meta, as pessoas costumam pensar na meta lá na frente. E eu costumo dizer que o certo é trabalhar com micrometas. Você tem que trabalhar com metas pequenas, tangíveis, para ir evoluindo ao longo do tempo e não se desmotivar. E aí eu acho que o digital e o mercado e tudo isso que a gente está falando, e a academia ajuda, porque a pessoa se insere na atividade física, ela ganha confiança e depois ela dá o passo dois. Ou seja, ela atinge a primeira micrometa dela. O grande erro da questão de inclusão das pessoas no exercício é que se você se espelha só naquilo, é muito distante. Então a tendência, se você não tiver uma boa motivação, um bom direcionamento, é que você, no meio do caminho, desmotive. Então, tendo iniciativas de inserção, seja quais forem, a SMART tenta ser uma delas, para ser democrática, entre outras, novamente, aumenta mais pessoas fazendo exercício, dá a elas confiança necessária e elas vão procurar, seja presencial, seja digital, está vinculado. E realmente a gente tenta, dentro do nosso ambiente, fazer esse papel.